Oi gente, hoje a gente vai estar reagindo a nova música do Xamã, que é Águas Passadas e Manon. Eu não sei porquê, mas assim que sempre que eu lembro de Águas Passadas, eu lembro da música do Bazar, eu falo, são Águas Passadas, aí... Não sei se vocês conhecem. Eu, se eu não me engano, acho que é a música do Tomioka. Mas a gente vai estar reagindo, Águas Passadas e Manon. Tipo assim, eu já ouvi falar desse mangá, tipo assim, eu acompanho, vamos dizer, um conteúdo de mangá no TikTok e muita gente tem esse mangá, fala muito bem desse mangá, só que eu nunca peguei pra ler, mas assim, eu não sei do que se trata, mas se é algo triste assim, sabe, mais pesado. Eu não sei porquê, mas esse mangá aqui, ele me passa uma mesma vibe de Boa Noite Pum Pum, sabe? Tipo assim, os dois falam sobre temas, vamos dizer, pesados. Eu não sei explicar assim pra vocês, a gente vai descobrir agora, vem da música. Mas esse é o vídeo, então seja muito bem-vindo se você é novo, se você me conheceu por esse vídeo. E sim, bora. E sim, bora. E sim, bora. De antigos contas De algo tão alto Que vivenci Eu já nem sei pra onde vou O futuro é o amor São águas passadas Um dia me passou Eu não sei o que é sentido Me desculpa se eu partilhar Não tenho um lugar Onde eu possa ficar Que é a questão bonita Eu não sinto peso no meu coração Eu não tenho nome e nenhuma razão A minha existência sem explicação Por isso as pessoas me fazem acreditar Num motivo pra refláitar Do que a de ranta se quer advagar Se eu nunca vou me contar Não sei que eu tenho tempo demais Eu não vivi pouco Eu vi nascendo os pais, meus pais Em toda humanidade Hoje eu só quero paz Desculpa ir embora É te deixar pra trás Andei Deixar o tempo atrás Deixar o tempo atrás Eu sinto que ninguém vai lembrar De mim Eu acho que consigo entender No fim Eu já nem sei pra onde vou O futuro é o amor São águas passadas Que eu um dia vim passar Eu não sei o que eu senti Eu nem desculpa se eu partilhar Não tenho um lugar Onde eu possa ficar Cara, eu gostei muito Eu gostei muito Sai daqui Assim, eu gostei muito Eu não sabia Tipo, eu não esperava Que ia ser nesse estilo Assim, eu acho que eu tenho que começar A ouvir mais o Xamã Eu acho que eu tenho que começar A ouvir mais o Xamã Porque o Xamã Ele é muito bom Eu gosto muito Eu gosto muito de ouvir as músicas dele Não, não gosto Como posso explicar? Eu gosto de ouvir as músicas dele Que eu já ouvi Por exemplo, aquela do Zenitsu dele É muito boa E eu gosto bastante dela Mas assim, eu tenho que passar A ouvir mais as músicas Mas tem uma música do Xamã Que eu tenho muito interesse pra ver Que é a do Boa Noite Pum Pum E até hoje, eu nunca vi ela Mas tipo assim Eu sempre vejo ela lá Mas eu falo tipo assim Mano, eu não vou ouvir isso Porque algum dia eu vou gravar Mas tipo assim Ela, eu não sei Ela é uma super interesse, sabe? Nossa, eu acho que Muito boa, muito boa Mas gente, eu gostei dessa música Eu acho que eu vou dar uma Eu acho que eu vou dar uma vista Assim desse mangá Porque assim Eu não entendi muito bem Como que é a história em si do mangá Sabe? Tipo assim, eu não entendi muito bem Pelo que eu entendi Eu acho que ela se sente meio sozinha Fica pra trás assim Relacionamentos Tipo assim, coisas de relacionamentos Também Assim, não peguei muita visão Sobre a história Ok? Posso ter sido burro Posso ter sido boa Mas eu adorei O jeito que o Chama canta As músicas dele Ele passa tipo assim O instrumental também Não sei tipo assim Explicar Mas tipo assim O instrumental O bicho da música Assim, tudo assim Em si fica numa vibezinha Muito boa de você ouvir Sabe? É um negócio muito legal Tipo assim Gostosinho de você estar ouvindo Sabe? Edição também Nesse fala A edição da música Tá linda, 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 linda Parabéns a todos os envolvidos A música ficou perfeita Tanto o Chama cantando Quanto a produção da música em si Muito boa Mas foi esse vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Muito obrigada Se você assistiu o vídeo até aqui Um beijo É nóis Tchau Até o próximo vídeo Fui